E fala aí pessoal, Iagozinho de volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos no vídeo e sim, eu estou prendendo o meu cabelo com o meu fone porque... Olha o tamanho de esta merda! Então mano, comenta aí, se você quer que eu raspe o cabelo, mentira, não vou raspar, nem fudendo, mas bora continuar mano. Hoje nós estamos aqui pra criar mais um Brawler, mano, o famoso Crowby. Iago, mas como assim o Crowby, mano? Vou pegar meu querido Crow e colocar literalmente Star Power da Bibi nele. Ah, Iago, mas como assim? Galera, o Crow é o Brawler que anda mais rápido no Brawl Stars. A Bibi tem uma Star Power na qual, quando a barra homerun dela está cheia, ela corre mais rápido. Então vamos ver se isso funciona no Crow. Particularmente não testei, vocês me deram ideia e essa é a graça dessa série, meus amigos. É porque eu testo tudo aqui, então se você não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal que tem muito conteúdo bacana. Galera, só um recado muito super, super, super... Desculpa, não era pra ter feito isso, mas um recado super importante, gente. Eu faço live na Twitch todos os dias e mais uma coisa, mano, se prepare. O canal vai entrar numa nova fase, mudança de conteúdo completamente. Tá escutando? Tá escutando, ó? Tá escutando? Não, né? Enfim, não tá escutando porque não tá acontecendo absolutamente nada. Mas vou dar só uma préviazinha aqui, ó. Um autotune aqui, ó. Quer ver, ó? Curiosidades do Clash. O Clash real não do Brawl Stars. Curiosidades da Brawl Stars. Mas enfim, sem mais enrolações, mano. Vamos voltar com muitas cores aí no canal. Vai ter algumas mudanças muito bacanas. Mas vamos testar agora a nossa querida Crowby. Iago, como funciona esse bug? Nunca viu um vídeo desse? Galera, se você não viu esse vídeo, eu fiz isso basicamente com o Elfranc. Iago, como assim Elfranc? Elfranc foi o Brawl que eu criei. Colocando Star Power do Frank dentro do Elprimo. Pra quem não sabe o Star Power do Frank, quando o Frank mata alguém, ele fica putaço com as mãos roxas, entendeu? E ele bate geral e tá arrancando muito dano. Eu coloquei isso no Elprimo. E o Elprimo ficou um monstro, tirando, sei lá, 800 mil de dano. Mas enfim, hoje vamos fazer isso no Crow, porque me falaram que fica muito rápido, beleza? Então vamos lá, galera. Como funciona o bug, Iago? Então, o que você vai fazer? Você pega o Brawler que você quer, a Star Power. No caso, eu quero a Star Power da Bibi. Eu pego qualquer outro Brawler. O Colt tem uma Star Power bacana, que ele anda bem rápido também. Mas vamos testar com o Crow, porque o Crow é literalmente o Brawler mais rápido do Brawl Stars. Não tem Brawler que anda mais rápido que o nosso querido Corvo, entendeu? Então vamos pegar o Crowzinho. Calma, buguei. Calma, você vai pegar o Crow. Calma, vou te explicar. Você vai tacar o Bibi, trocou pro Crow e aperta em jogar rápido. Você tem que apertar rápido. Se você não apertar rápido, não vai dar certo. Eu tava fazendo esse bug de outra forma, que era errada, mas dava certo também. Mas vamos tentar. Ó, vou testar. Star Power da Bibi faz ela correr pra caralho. O Crow é o Brawler mais rápido do jogo. Então vamos lá. Ó, eu vou clicar em selecionar e clicar rapidão em jogar, ó. Tá. Ah, não foi, não foi, não foi. Às vezes falha, às vezes falha. Mas ó lá, Bibi. Ó lá, cadê o corvão, corvão, corvão. Ó lá, dois, três e... Ei, se bafou, hein? Não sei, tô com um presentmento aqui, mano. Mas um presentmento que deve ter ido, hein? Ó lá, foi. Meu Deus, foi. Eu fiquei muito bom nisso, mano. Eu não conseguia. Olha como esse bicho... Eita, porra, eita, porra. Eita, caralho. Calma, calma. Olha como esse bicho corre. Eu tô indignado. E a barra, ele não tem barra, Home Run. Então fica tipo ativado pra sempre, velho. Lembrando... E aí, o Yago só joga contra boot nos vídeos. Esse bug só dá pra fazer contra bot. Não dá pra usá-lo em partidas ranqueadas, ok? Mas tá absurdo, gente. Tá muito absurdo. Vou comprar com qualquer brawler. Nossa, tá aqui com isso. É muito rápido a mobilidade dele. Ainda mais que o crow voa. Dá pra eu pegar aqui, ó. Pular, dar uns tapas, sair vazado, tá ligado? Aqui, ó. Vai jogar ursão? Não vai, não. Porque eu vou te matar antes, ó. Matou a aru pra mim, então eu vou pegar a roda aqui, tá ligado? Absurdo, absurdo. Achei insano. E lembrando, velho. Vocês podem me dar... Me dar dicas. Quem foi que... Quem foi que me passou isso aqui? Foi o meu querido. É, Kledson King, mano. Meu amigo maravilhoso. Ele passou, ele comentou nos vídeos e eu vi lá. E créditos pra ele completamente. Muito obrigado, Kledson. É, vamos ver então aí, mano. Que vocês não têm mais ideias, né? Me falaram um monte de outras coisas. Mas, aparentemente, a do crow ficou insana, tá? Não sabia que era tão da hora. Tem uma que eu quero testar também. Que é muito legal. Que eu acho que o BR já fez vídeo. Se eu não me engano, eu acho que fez. Que é a... Da... 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 Ó, vou matar aquele dynamite, meu par. Sabe o bootzinho lindo. É a da Anitta com a Jessie. Onde a torreta dela vira uma metralhadora. Metralhadora. Eu vou tentar fazer isso aqui nesse vídeo. Porque... Ai, fudeu, eu morri. Vamos sair daqui porque a gente já viu. Já vimos bastante. Já vimos bastante. Me impressionei com a velocidade. Mas não é tão impressionante quanto, por exemplo, uma... Vamos... Ó, eu vou mostrar. Pra que eu vou ficar falando? Pra que eu vou falar? Eu vou mostrar! Vamos lá. Ativar a extra power double da Bibi. Da Bibi. Da Anitta. Você pega a Shelly. Funciona com a Penny também. E só, né? Acho que é só Shelly e Penny. Não tem mais nenhum bloco com torreta. Tem a Pan. Eu imagino que a torreta da Pan deve curar muito mais... Vamos testar com a Pan? Caguei! Vamos testar com a Pan, irmão! Vamos ver a torreta dela curando que nem doido. Vai. Seleciona e joga. Foi. Deu nem tempo de trocar. Foi, hein? Rapidão, meu pai. Nossa, se a da Pan der certo, eu ia ser muito louco, mano. Testei a super torreta da Pan que cura tudo por segundo. Nossa, absurdo, mano. Absurdo, absurdo. Absurdo. Ó, quer ver? Eu acho... Eu não sei se deu certo. Pode ser que tenha dado. Pode ser que tenha dado. Porque é muito difícil fazer isso. Não é que é difícil fazer o bug, mas... É, às vezes faz, entendeu? Às vezes dá aquela falhada, mano. Então vamos ver se com a Pan funciona aí. Ah, funciona com qualquer... Ó, vou colocar a torreta aqui pra ninguém matar a torreta. Quê? Não, pera, pera. Tá me curando rápido isso aqui? Cura. Ou tá curando normal? Eu acho que tá curando normal, mano. Eu acho que tá curando normal. Eu acho que com a Pan não tem tanta graça. Mesmo se você gostar rápido, ia fazer... Plim, 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 plim. Teria graça. Seria. Mas... Não, não tem. Então vamos testar, então, com a metralhadora da Jessie, mano. Pega primeiro a Anitta com o poder. Troca para a Jessie, meu parça. Beleza, estamos com a Jessie aqui, ó lá. Vou explicar rapidão. Ah, não deu certo, não deu certo. E é, como você sabe que não deu certo? Porque quando eu troquei o Dayplay, tinha trocado pra foto da Jessie. Você não pode deixar trocar a foto pra outro Brawler. Tem que continuar. Vocês vão ver, vocês vão reparar. Vou trocar o Brawler aqui, por exemplo, pra Jessie, ó. Olha, ó. Nem trocou. A Anitta continuou ali no quadradinho, entendeu? Não trocou. Então é muito bacana, muito bom. Tomara que tenha funcionado, velho. Eu já testei a Jessie uma vez, há muito tempo atrás, quando eu descobri o bug. Então eu nem lembro mais ou menos como era, mas o PR já fez vídeo. Eu vi o vídeo dele recentemente e eu vi que é absurdo. Vamos ver se é realmente tudo isso mesmo, né, meu parça? Eu acho que é. Hum, cudeu pra caralho. Calma aí. Ah, meu Deus. Calma, 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 o Royale News. Calma, o Royale News. Calma, o Royale News. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha lá, olha lá. Olha a metralhadora. Quê? Não, eu não sabia que era tão rápido assim. Eu sabia que era rápido, mas nem tão rápido. Eu não lembrava disso. Que absurdo! Oh, isso é ridículo, isso é ridículo. Isso é muito divertido. E é ridículo também. Ó, se liga. Eles não conseguem chegar perto. Eu quero pegar mais uma torreta pra tentar pressionar eles, mano. Vamos ver se eu consigo. Pior que eu acho que dá muito. Calma, eu vou tentar pressionar os caras, quer ver? Fica vendo. Vou pegar mais uma torreta aqui. Boa, assa. Ai, peguei, beleza. Vou colocar a torreta aqui, ó. Aqui. E vamos ver o que que ela faz. Nossa senhora. Olha ela comendo. Ai, não vou deixar ela morrer. Ai, come, 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 come torreta, come torreta. Borra a torreta. Calma aí. Ó, vou jogar mais uma aqui, ó. Joga mais uma. Não pode deixar ela morrer. Minha missão é não deixar a torreta morrer. O boot tá inteligente, ô. Que isso? O quê? Vocês viram esse bug? Não, pera, 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 pera. Agora... Agora que eu entendi. Quando você troca a star power de um brawler, ela anula a outra. Eu não sabia disso. Então a star power da Jessie não funciona com a metralhadora? Não é possível. Vamos ver. Ó, joguei a metralhadora. Caraca, anula, cara. Eu não consigo curar minha torreta. Caraca, é forte, mas não é tão forte, assim. Na verdade, é muito forte. É absurdamente forte. Mas se desse pra curar, né? Se desse pra fundir a star power, ia ser mais interessante. Digamos assim. Ó o Boa entregando tudo. O boot, Boa. Vou colocar aqui, ó. Não, vou jogar em cima desses caras. Vamos ver. Qual vai ser a reação dos caras quando eu jogar em cima deles. Aqui, ó. Vou jogar, tipo, aqui, assim, ó. Vamos ver se ele consegue montar. Ih, ó lá. Olha a comida ali, tá? A comida ali, tá pra caralho. Ó, se liga. Calma, calma. Ó, o urso. Ó, a filosofia que o urso morre. Só com... Eu nem ataquei ele. Foi só com a do Heta, praticamente. Ah, absurdo, meu parça. Mano, achei bacana, velho. É interessante. Daria pra testar com a Penny também. Mas aí, mano. Criamos dois Brawlers nesse vídeo. Criamos o Probe. Também criamos... Tem um nome pra Jessie e pra Nita. A Jenny. A Jenny? Perfeito. Jessie e Nita. Jenny. Mano, maravilhoso. Criamos o Probe e a Jenny, mano. Jogamos com esses Brawlers que, tecnicamente, seriam lendários. Porque, pelo amor de Deus. Aliás, que a categoria lendária quer dizer que o Brawler não é tão forte, assim. Olha o Crow. O Crow tá forte. Mais ou menos. Nunca foi aquela coisa, né? Mas, enfim. Quero testar com a Penny. Última vez aqui. Última coisa que eu vou fazer no vídeo. Acho que vai dar certo, mano. Vamos ver. Com a Penny vai ficar da hora. Quero ver esse morteiro metralhando. Quando começar a batida, eu volto. Consegui. Acho que eu consegui. Eu tenho quase certeza que eu consegui. Se eu não tivesse conseguido agora, mano... Eu mudo meu nome pra... Terra e pra Mar. Vambora, vambora. Ai, eu acho que agora deu certo, meu parça. Fora que a Star Power dela tá desativada. Mas dane-se. O morteiro tá com o dobro de velocidade. Vamos ver isso aqui. Não sei se deu. Não dá pra saber. O morteiro da Penny é meio lerdo. Eu não sei se tá rápido. Não sei se o morteiro já é assim naturalmente. Particularmente, eu não sei, mano. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. É só ver. É, realmente, galera. Não deu. Não deu. Não deu. Galera, não tô conseguindo fazer o da BB. Deixa pra outro vídeo. Deixa pra outro vídeo. E comenta aí quais Star Power você quer que eu teste. Eu nunca testei, por exemplo, um bull com coach. Não sei se cada bala do bull vira fogo. Vamos fazer esse teste agora? Vamos fazer esse teste agora porque eu quero. A gente tá brincando aqui. Vamos testar um broach. Broach seria um exemplo. Bull com coach, broach. Vamos testar o brawler broach, né? Que tem, na verdade, o coach tem isso aqui. Aumenta. O alcance de brawler coach aumenta. Ah, não. É brock, bull. É brock. Então fica brul. Nossa, que nome feio. Bru. Ou brawl. É brul ou brawl. Ou bulke. Bulke. Acho que bulke. Bulke fica mais legal. Então o valor bulke. Bulke é um brawler foda, tá ligado? Vamos pegar aqui o brock, que ele tem aqueles bagulhos lá. Então, cadê o brock? Cadê o brock? Cadê o brock? Aqui tá o brock. Vamos lá. Ativado. Agora eu vou pegar o meu querido bull. Vamos ver. Ó, era pra dar certo. Imagina se o bull pega fogo nas balas, mano. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu usei. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Não tem como. Não tem como. É isso, galegôs. Meus queridos, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma mistura de Star Power. E não se esqueça que logo mais, logo menos, vai ter curiosidades no canal Royal News do Brawl Stars. E vai ter um vídeo com o Nagatuzumaki também, muito bacana. Iago falando, vazando, grande abraço. Valeu, falou e fui. Falou.